Fala aí galera, trazendo aqui Pokémon E.K.Pump, traduzindo em PT-BR, mais uma tradução aí no canal feita pelo Naruzuna, todos os cachos da tradução pra ele, que fez um incrível trabalho, uma tradução muito boa, essa tradução tá sendo feita desde fevereiro, então demorou bastante tempo, é uma tradução de alto nível mesmo, uma tradução que também mexe nos gráficos, não é uma tradução apenas nos textos, inclusive a pontuação direitinho né. Deixa eu botar aqui, vamos explicar um pouco sobre essa tradução. Bom, primeiro de tudo que essa tradução é exclusiva aqui do canal, exclusiva do Pokémon 6 né, então se você veio em outro lugar, você viu primeiro aqui com certeza, a gente aí tem contato aí com os pessoais aí, a gente consegue trazer as coisas exclusivamente, aqui a gente já entra no menu no início do jogo e o interessante tá aqui ó, a gente pode mudar a dificuldade pra botar, bem fácil, normal e difícil, eu sou bicho doido, vou botar difícil né, que beleza. E aqui a gente vê a Pokébola e é assim que funciona o inicial do jogo, você tem que escolher, se você vai te perguntar, você tinha escolhido o tipo fogo? Se você não quiser um Pokémon do tipo fogo, o inicial do tipo fogo, você aperta não, aí vai perguntar, você escolheu um Pokémon do tipo água? Aí se você não quer, você quer o tipo planta? Aí sim, aí você aperta o que você quer, aí quer voltar de novo do tipo fogo? Aí fica nisso eternamente. A mesma coisa assim, aí vai perguntar, você quer escolher o Shaman? Lembrando que essa hack é voltada na primeira até a terceira geração tá? Aí com os gerenciais é a mesma coisa, quando você escolher o tipo, você quer o Shaman? Não, quer o Sina Kill? Não, quer o Toshik? Aí vai voltando, ah lá, aí vai tipo água, aí volta viu. Eu vou escolher aqui o Toshik só pra mostrar. Aqui a gente já vai seguindo a história, enquanto a gente vai seguindo a história aqui vou explicando mais ou menos como funciona a hack. Nossa, vagabula, vagabou pesado hein chefe? Caramba, chamou minha mãe de vagabunda, eu não vou deixar, que isso. Bom, então, as descrições dos ataques foram traduzidas. Quem não sabe essa hack, no início ela era, quer dizer, originalmente ela é francês né? E tudo francês, golpes em francês, tipos em francês, tudo nela é em francês, entendeu? Então, era bem difícil você jogar com ela. Vou falar aqui com o professor. Posso fazer muito pra ajudar, mas eu posso pelo menos sentar o seu Pokémon. Então, o Pokémon tá nem... Ué, o Pokémon tá nem... Aqui, eu gostei também desse menu, é uma hack bem diferenciada, tem uma história nova, tem novos mapas, tem um gráfico incrível, é uma hack muito bem feita. Hack francesa. E, era muito ruim, porque até os golpes eram tudo em inglês, quer dizer, tudo em francês, pior ainda, era tudo em francês. A natura era francesa, tudo isso aqui também era francês, não dava nem pra jogar direito, entendeu? Não dava nem pra você saber onde ir, é uma hack que ela... É um pouquinho difícil você não seguir detonando, você se perde sem entender o texto ainda. Pior ainda, né? E, foram traduzidos os nomes dos Pokémon. E o autor faz uma observação que alguns nomes não foram traduzidos por causa de falta de espaço. Nomes dos tipos de Pokémon traduzidos, traduzidos por inglês, né? Porque até os nomes também eram francês, quem não sabe, na Alemanha, na França, esses países assim, alguns Pokémon tem nome trocado, né? Fala dos treinadores traduzidas, 100%, história traduzida, 100%, pós-game traduzido, 100%, Nome, descrição dos itens traduzidos, os nomes traduzidos para inglês e a descrição para o português, né? Nomes e descrições das habilidades traduzidas, mais uma vez, as habilidades estão em inglês e as descrições em português, isso. A Pokédex não foi traduzida, que é a mesma coisa do Firehead, é só Pokémon da primeira até terceira geração, não é muito necessário. Os textos, aqui ele faz uma observação, textos que aparecem na batalha Pokémon, alguns deles foram traduzidos. Entendido? E basicamente é isso, é uma tradução bem completa, ela é completa na história, 100% na história, e eu espero que isso esteja bem entendido, né? Porque eu falei isso com um colega, eu falei, a história está 100% traduzida, a parte da história está 100% traduzida. Aí ele perguntou, e qual parte da história que não está 100% traduzida? Eu falei, a parte da história está 100% traduzida, ele perguntou qual é a parte da história que não está traduzida. Aí, vamos lá, matemática básica. Se a parte da história está 100% traduzida, então quantos porcentos sobra de parte da história não traduzida, galera? Bota aí 100% menos 0%, então 0% que não está traduzida, né, galera? Deixa eu pensar um pouquinho, essa daí eu ri muito, eu nem respondi porque comecei a rir até esquecer que ele tinha perguntado. Vai ver nem perguntando a maldade, né, mas eu achei que ele estava de sacanagem. Eu já fiquei envenenado gostosamente. Qualquer coisa a gente pode ir lá, é, falar com o professor para ele curar a gente. Nossa, prende o meu OP aqui, eu nem sei quem é. Então tá, vamos seguir aqui, eu vou voltar no professor que eu estou me cagando já de toda, toda borrada aqui. Nossa, eu me desmaiei? Que isso? Não tem aquele negócio de Poisson Wheel, né, que você... Tenta que eu vou chegar a um de HP, só que ele não desmaiei. É uma coisa bem básica, né, ficou até... Acho até estranho, tipo, a hack tão linda assim, tanta coisa assim e uma coisa básica dessa, né, não tem, né, mas... O mapa design também tá impressionante, cara, tá muito linda. A ambientação, esses pijotes, o ratatá ali, andando por ali. Olha, essa água transparente também, ela tá muito bacana. Deixa eu ver aqui, eu tenho que pegar um levelzinho que eu só tô apanhando, eu escolhi o difícil ainda, né. Apagar de bonito aí, já tô apanhando, né. Ainda perdi um dinheiro, um dinheiro da peste ainda. Faz o pano aqui pra mais um level, deixa eu passar pra essa ponta aqui. E lembrar de novo que os canos da tradução pelo Naruzuna, esse grande ser humano aqui, vai trazendo felicidade a muita gente. Faz muito tempo que eu tô querendo jogar uma hack diferenciada, essa hack aí tá muito bem diferenciada. No mundo aqui só tem muita hack genérica todo dia, né. Dificilmente você joga uma hack aí com uma história nova, né, com um mapa legal. Bom, o único ruim é que não tem Mega Evolução, né. Sempre tem alguém que pergunta, ou eu disse se ela é focada na primeira até a terceira geração. E, às vezes, você tem que escolher, né. Ou você quer Mega Evolução, ou você quer... Opa, que que é isso? Ou você quer... É... Novos gráficos, novas mecânicas, né. Ou você quer uma história nova com coisas novas. Porque essas coisas bugam muito de hoje, já vi alguns criadores reclamando Que não é bom fazer história, uma hack nova história, e uns limpas, né. Vou até ver o Pokémat aqui. Nossa, até o Pokémat tá moldado, cara. Muita diferenciação, meu querido. Eu tô conseguindo nem ler essa letra aqui, mas tudo bem. Espero que estejam conseguindo ler no vídeo. Tem um mercadinho aqui. Ah, minha bolsa. Eu esqueci de mostrar a bolsa. Tudo nessa hack é diferenciado, meu querido. Tudo nessa hack. Tá vendo? Que o criador se preocupa com os gráficos dentro do Pokémat, cara. Ninguém fica muito tempo dentro do Pokémat, né. Você já tá até acostumado, mano. Mas tu vê que até dentro do Pokémat tem novos gráficos. E são gráficos criados pelos próprios autores, né. Não são gráficos copiados de algum lugar aí, colados por cima, né. Tu vê que é tudo muito bom. Ah, só um Pokémat aí. Tu vê aqui que... Ah, tem um segundo andar. Nossa, olha que legal, cara. Tem um segundo andarzinho bem aqui. Ah, ele vem de Belly. Que bacana, cara. Eu nem sabia. Que bacana. Cara, é muita diferenciação. Que isso? Claro que não tem as trocas, né. Porque pra quem não sabe, a maioria das hack tem isso. As trocas burram o jogo todo. Então, muitos criadores aí eles fazem isso. Eles fecham as trocas. Por quê? Porque o pessoal vai querer trocar em hack. Porque não é pra trocar em hack. Tu quer trocar em hack? Tá errado. Ah, não quer. Não, não. Tá errado. Tu quer trocar em hack? Tá errado. Mas pra trocar no jogo original. Tu precisa... Você só... A Nintendo só inventou troca pra você poder Batalhar com teu colega. E principalmente pra você passar pokémon. Acho que não tem noção. E na hack não tem isso. Não tem noção pra trocar. Então troca. Ah, mas eu quero lutar que não troca. Não troca. Não troca. Vai bugar o jogo. Ah, mas não vai bugar o jogo. Tô falando. Bom, deixa eu vir por aqui. Eu nem sei pra onde que eu tô aqui. Na verdade. Deixa eu ver. Deixa eu falar com as pessoas aqui na casa. Vamos aproveitar aqui. Deixa eu ver se alguém me dá uma criança. Não há muito o que fazer aqui. Principalmente se é um lugar rural como esse. É. Tô vendo que não tem muita coisa pra fazer. Não sei nem. Devia visitar o Eugênio. A gente tá muito feliz com o seu lugar. Ah, o gatinho. Olha o gatinho aí, gente. Bom, acho que a gente tem que falar com esse Eugênio, né? É um notável da cidade. Deixa eu ver se esse velho é o Eugênio. Opa, prexaboa. É muito importante também que é... Não é muito importante, né? Mas é uma curiosidade que os nomes da cidade estão todos em francês, né? Porque o nome próprio não se traduz, né? Então tem umas cidades aí que vai ser bem difícil de traduzir. Essa daí pra... Eu chamo... Mas eu não tenho muita força pra atravessar a boi espacibilis. E outra coisa também que pode ter uma coisa ou outra que não faz muito sentido na tradução. Porque quem traduziu obviamente não é um francês. Então tem muita coisa que é meio difícil de traduzir. Então entendo se tiver alguma frase um pouco sem sentido. Que é muito difícil. Porque foi usada principalmente como um tradutor aqui, né? Ah, esse é o Eugênio. O proprietário do maior gato da região. Jovem, você parece ser um cara legal. Pega aqui o Muno Milk. Nossa, eu pensei que ele era. Pega aqui na minha galeta. Minha cabeça tem muita maldade na cabeça. É a esposa do Eugênio, Mariane. Eu vendo o leite que produziu por apenas 50 pokedolas. Pô, se eu já ganhei de graça, por que que eu vou comprar, minha querida? A Muno Milk é muito importante ter. Ah, vamos lá. Ah, já estamos aqui na rota 2. Deixa eu ver se eu vou comprar um já pra trás. Eu nem... Eu nem peguei muita coisa aqui. Deixa eu... Aqui no centro... Vamos lá. Aqui na lojinha pra pegar. Não, vou seguir aqui até onde der aqui. Já vou só pra dar uma mostrada pra vocês mesmo. Depois eu vou fazer mais um outro vídeo detalhado aí. De repente faço até série. Se o pessoal quiser muito aí. Eu sei que ninguém quer série nenhuma daqui, mas... Se alguém quiser, né? De repente a gente faz. Eu gostei muito dessa hack pretendo gerar. Fazendo série gerar enquanto faz série melhor ainda. Eu gostei, né? Oh! Já dupei até o nível 10. Onde tem, hein? Eu não tô vendo dificuldade não, hein? Cadê a dificuldade aí? Quer desafiar seu mestre? Nossa, já chegamos em outra cidade? É muito lindo esse mapa, gente. É muita lindeza. Ai, deixa eu ver por aqui. Fiquei um tempo muito preso ali no outro. Agora eu aprendi M. Agora tá feado, meu querido. Opa! Quer minha foto? Eu acho que eu ia querer sua foto. Eu nem te conheço, né? Usando Squirture? Será que a gente já começa com a National Dex? Eu nem percebi isso. A gente tem que atualizar a National Dex. Deixa eu ver. É assim. A gente já começa com a National Dex. Uns 386 Pokémon da primeira da segunda. Terceira geração. É assim que eu gosto. É assim. Que raiz, meu querido. Só mais um. Me andou aqui perdido no meio lá. Ele tá com a gente. E o Pikachu! Eu quero um Pikachu também! Onde que tu achou esse Pikachu, hein? Será que tem Pikachu aqui por perto? Até agora sobe. Que Pokémon ferradão, hein? Olha o nome do lugar! Petitres... Petitres... Puxablo! Esse é o nome do lugar. Seja lá como que ele se pronuncia. Tô dando sempre uma salvada aqui. Xemim... Xemim... Xokalo! Eu sei que leu que se lê com o lo. Sempre esse é o X e o O. Passando Xemim... Vou tentar passar rápido pra essa caverna pra ver o que tem. Ah, o Jadu! Deus! O que foi, Jadu? Olha os Zubatos voando por aí, gente! Que coisa mais linda! Adoro os Zubatos! Opa! Tomou, hein? Talvez seja um Pokémon bom pra minha equipe, hein? Pegar um Crobatão! Que nem no Alpha Zafire, né? Que Crobatão lá do Alpha Zafire? Ele tá imitando, meu querido! Eu só não sei se tem golpes da nova geração, né? Golpes é habilidade da nova geração. Realmente, essa parte eu não sei muito bem. Eita! Faz mais uma batalha aqui com essa treinadora. Zou o Veronate. E Dust Space! Faz tempo que eu não vejo esse Pokémon. É um Pokémon que, incrivelmente, ele não é tão útil assim como muita gente pensa. Eu já deitei um Salamence uma vez no competitivo com o Dust Space, né? Um pouquinho de sorte, sim. Um pouquinho de sorte, né? Mas não tira o meu mérito, né? E eu tô bem ferradão aqui, hein? Não tem nem desparalisador, né? Quem mandou eu não passar no mercadinho ali pra contar essas trouxinhas de coisa? Deixa eu passar a água daqui pra ver se eu achou alguma coisa interessante. Ah, já achei! Ah, saiu! Será que eu voltei pelo mesmo lugar pra não ver? Eu tô paralisado! Eu tô ferrado! Ah, não acredito! Cheguei até aqui pra morrer! Ah, eu vou morrer! Eu vou morrer! Desculpa! Ah, agora sim eu vou morrer! Antes eu não tava... Eu não ia morrer, não! Agora sim eu vou morrer! Ih, morri! Tá quase chegando do lado a lado de fora! Ai, ai, ai! Bom, galera! Então é isso! Foi só pra mostrar aí o início do jogo aí como que ele é! Então a gente se vê aí na próxima aí! O download tá aí na descrição! E mais uma vez, sempre bom lembrar a tradução do Naruzuma que deu exclusividade aqui no canal, no nosso blog aqui, pra entregar ele aí em primeira mão pro pessoal! E valeu galera! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!